O seu toque É um pouco que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Eu senti meu coração bater Eu segui meu viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É um pouco que me faz arder Um desejo de querer não mais parar Ao sentir meu coração bater Eu sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Quero sempre ter o teu amor Quanto mais eu tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Obrigado